Passando na Fremdreguar aí o veículo aí Chegando próximo a Nintendo, a maior da rocha aí, que é sério? Tchau! 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 Retiraram tudo Tão facinho no local Que é fecha? Que é fecha Tchau! Vamos se me escureu Calor da fresca? É, é de fresca Desce todo mundo com a mão na cabeça Manda todo mundo descer Vai para trás do carro Manda o passageiro descer aí Traz o carro Vamos, vamos, levanta a mão Aqui atrás do carro Aqui ó Igual eles Igual eles ali Igual eles ali ó Mais alguém? A linha com ele ali Passa Vai, vai, vai Passa as pernas Tem passagem já? De onde vocês estão vendo? Olha pra frente guria Não tiramos da cabeça De onde vocês estão vendo? Tem passagem Tem passagem? Tem passagem? Pelo que? Direita os corpos aí Teu braço Olha pra frente guria Olha pra frente Olha pra mim O que é teu nome? Hã? Neste momento os abordados receberam voz de prisão Foram devidamente lidos seus direitos constitucionais Não se mexe Não se mexe você também guria Fica aqui guria Já deita aí Deita aí já Você também Põe a barriga no chão Põe a mão pra trás Não já ganhei esse tipo Põe a mão na cabeça Solta esse braço aí cara Ficou bom alfa 100? Ficou bom alfa 100? Sim alfa 100 O terceiro oitavo Preciso roublar dele Cheguei nem a fazer o B.O. pro cara Cheguei a carteira E olha aí velho Já caiu a casa Parabéns Parabéns Tem passagem pela polícia ou não? Põe a mão na cabeça Tem passagem pela polícia ou não? Tem passagem pela polícia Tem passagem pela polícia Falei alguma coisa? Tem acusado de alguma coisa? Tem acusado de alguma coisa? O que você está se entregando então? Quem disse que eu vim arrumar alguém? Quem falou? Eu não pudei Eu não pudei nada Não dá nada O que você tem com você, filho diferente da minha Permaneça com mão na cabeça O que você tem com você? O que tem de pertença? O que tem na tua bolsa? Fica aqui, estou perguntando O que tem na tua bolsa? Fica aqui onde você está De frente para o carro Cadê a faca que vocês usaram para fazer o guento no cara? Onde está a faca? Comece a falar Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Os voam ali Vamos lá Vamos lá Achei Jogou no chão do carro Jogou no chão do carro Como que é? Estou tentando lembrar dos caras Ele mais um, estamos cortando ali perto do bar do Lino Ah, está dentro da casa Ele mais um Estou tentando lembrar dos caras Sabia que eu conhecia de algum lugar Eu falei para ele bater no peito Eu não estava junto Eu falei para ele bater no peito Eu não estava junto Eu não estava junto Entendeu? Vamos ver Vamos ver Logo, logo nós vamos ver Vira para frente e volta Tudo bem Como que é o teu nome? Eu Qual situação você tem? Eu tenho Você tem passagem pela polícia? Não? O que você está fazendo com esses caras aí? É... O que é? O que você está com eles? Eles encontraram agora no centro Quanto você está cobrando eles? Eu roubei Eu não tenho nada a ver Não, põe a mão na cabeça Permanece na posição aí Eu nem sei o que está acontecendo aí Porque eu não rodei nada O que você solta a roupa dentro do carro? Aham, está certo Não, meu Deus do céu É porque eu só fiz roupa no caminho Eu coloco vestido Essas coisas, sabe? Sim Daí eu tenho que passar maquiagem E equipar para mim Sim E eu só tenho a minha roupa mesmo A minha roupa Eu só tenho a roupa em maitai É aposentando para a roupa, né? Daí quando eu vou embora Eu coloco a minha roupa aí Eu vou pegar aquele cara ali para fazer a apresentação Se eu igual É a minha roupa aí Só tenho a minha roupa aí Eu tenho a minha roupa aí É a mãe? Levanta Vai vai, vão vão Cê vai mais que eu tenho para aí Como é que eu estou lendo? Como é que eu estou lendo? Você não me enroge? Traz ela aqui, que daí a gente vai ver se tá aberto Mais nada? Pera aí que eu vou vendo É mulher de quem essa? Essa guria aí? Vem, tá bom Vai valendo Não, moço Já vou ver o que eu vou fazer com você Eu tô comendo aí pro programa, eu tô ficando no trabalho Não sei Não sei 5 de sonoro que tava em 3 Ela é a terceira pessoa Por enquanto você é a terceira Por enquanto você é a terceira pessoa Eles pegaram aonde? É? Aonde que você tava? Eu tava no centro Qual o lugar? O nome da rua? É da 15 de santo Eu não tava de longe Faço meu programa, ganho meu dinheiro É 92 ou 82 o deles? 82 982 e Alpha 100 Deixa eu dar um apoio aqui pra fazer um QSO com a vítima ali Qual o QTH da vítima? Nanito Garibaldi Perfeito Perfeito Tô lá fora né. Você joga fora nesse dia. Qual é o número do teu RG? Não sei... O teu primeiro nome é qual que é? É esse. Se inscreve normal como que é? É, normal Tem 2Ls ou não? 2Ls 2Ls Dado nascimento? É 10 do 1 Onde que você nasceu? É, em Santa Catarina É só de lá, eu venho poucas vezes Sabe o teu CPF? Eu não estou com meu documento Você não sabe nada? Não estou com meu documento É porque faz pouco tempo que Você não sabe o número do seu CPF? É, eu perdi meu documento É louco, você não sabe uma Você tirou habilitação algum dia? Habilitação? Não Nunca teve cartão de turista? Não dirijo Sua letra para mim tem o nome M? M no final, Santos? A mãe você sabe o nome da tua mãe, né? Sim, sim Qual que é? É, desapareceu O nome do teu pai? Eu não tenho Não conheço meu pai Não tem no teu RG nada o nome do teu pai? Não conheço meu pai Dado nascimento tua Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada E aí como é que você faz? Eu cadastro no hotel? Só com o nome daí? Não Eu não tenho nada Porra E aí como é que você faz? Qual que é o número do teu RG? Qual que é o número do teu RG? Hã? RG eu não sei Hã? Dado nascimento? Não sei Dado nascimento Que cidade você nasceu? Cidade de São Catarina Você também não é daqui? Não Tem o nome aí cabeça? Sim velho Como é que é? Qual que é a tua dada nascimento? 2 do doze? Você não lembra teu RG de cabeça? Onde que nem é Tá com dois mandados de prisão A prevenção é por causa do bug Beleza? De frente com o aparelho livre É o baile mesmo? Mostra aí Ih, Ih, Ih Chegaram na foda não Nem dá pra com aquele carro deles Tem uso livre